Abertura Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal como vão tudo bem gente hoje é muito bom hoje a nossa revisão né isso quer dizer que estamos terminando aí mais uma disciplina. Parabéns para você que conseguiu né estudar junto com a gente né que fez suas atividades que estudou no AVA. Parabéns para você porque está finalizando né mais um curso o curso de cooperativismo. Então é muito bom estar com vocês. Então hoje nós vamos fazer nossa revisão e logo após vocês vão fazer a avaliação que foi preparada com todo carinho para vocês né. E aqui ao meu lado como sempre estou com a nossa querida professora Marisette. Pode falar professora. Olá professora. Olá alunos. Olha que coisa boa né. Chegamos a nossa última aula. Que maravilha pessoal. Olha aí ó. Prestem bem atenção na revisão tá certo para gabaritar essa prova né. Olha prestem bem atenção. Resposta da prova está onde? na nossa revisão pessoal. Então fiquem atentos tá. Queremos que vocês gabaritem essa prova. Ok pessoal? Então vamos lá professora. Vamos sim. Pessoal aí ó. Todo mundo aí ansiosos para nossa última aula. Vamos sim gente. E hoje a nossa avaliação está bem facinha tá bom. Então não tem como errar. Se você prestou bastante atenção nas aulas. Não tem como errar. Se liga aqui tá. Na nossa aula agora que com certeza na hora da prova vai estar tudo assim bem fresquinho na cabeça. E vocês vão conseguir então responder aí todas as questões. Vamos ver quais são os conteúdos da nossa avaliação. O conteúdo da avaliação é conceitos de auditoria, objetivos, finalidades e sua evolução. Então princípios básicos e regulamentação das auditorias, elementos e formas de auditoria, auditoria e responsabilidade social né. É um pouquinho até da nossa aula anterior. Então não tem como perder. Não tem como dizer que esqueceu. Certo gente? Então vamos lá. Vamos ir direto ao nosso conceito de auditoria né. O que que é a auditoria? A auditoria é o processo de confrontação entre situação encontradas e um determinado critério. É a comparação entre o fato ocorrido e o que deveria ocorrer né. Então toda vez que você verificar na avaliação em qualquer lugar falando sobre auditoria, você vai ver que lá é o que diz que é uma confrontação de resultados anteriores né. Para verificar se realmente foi feito da forma correta e se não foi feito, como deveria ser feito né. Quais os objetivos da auditoria? Verificar se tudo isso está o que gente? Se está sendo feito da forma correta, se a gestão administrativa está trabalhando como deveria trabalhar, se ela está alcançando os resultados que foi traçado nos objetivos da cooperativa. Se não tiver, tem que reaver né, toda essa gestão aí para conseguir alcançar as metas, apresentar o subsídio para aperfeiçoar todos os procedimentos, tanto administrativo, de controle de produção. Então ele vai aí verificar tudo para estar melhorando ainda mais a cooperativa. E por último, controle de patrimônio administrativo né. Vai avaliar se todo o patrimônio está onde deveria estar, se ele está sendo cuidado da forma como deveria, se existe alguma avaria, se existe como vai consertar. Então tudo faz parte aí de um controle, de um exame correto né, de como deve ser feito. Um pouquinho mais sobre o objetivo da auditoria, diz que a contabilidade é um setor dentro da empresa ou um escritório terceirizado, que faz todo esse registro em que estamos tratando. Mas, e a auditoria? Quem realiza a auditoria de uma empresa? Ou no nosso caso né, quem realiza a auditoria de uma cooperativa? Para entendermos mais claramente a atuação da auditoria, precisamos conhecer os conceitos dos dois tipos de auditoria, que é a auditoria externa e a auditoria interna né. São esses dois tipos de auditoria. Então vamos lá? A auditoria interna gente, é realizada por auditores terceirizados, que tem por objetivo atestar a legitimidade dos dados patrimoniais financeiros apresentados no balanço da entidade né. Então, a cooperativa vai contratar uma, um escritório de contabilidade né, uma equipe de contabilidade para estar realizando essa auditoria dentro da cooperativa. Essa equipe, lembrando, ela não trabalha na cooperativa, ela vem de fora né, são outras pessoas que estarão ali fazendo todo esse levantamento sobre os livros, sobre os patrimônios, sobre os registros. E a auditoria interna, professor, o que que é? Como o próprio nome já diz, é algo de dentro né. É realizado por auditores que são funcionários da própria empresa. E o objetivo é de verificar o nível de segurança dos processos internos. Então é a própria equipe da cooperativa que vai estar fazendo esse levantamento, que vai estar verificando se tudo está certo, se o patrimônio está ali corretamente dentro da empresa, se os livros de contabilidade, o balanço patrimonial estão de acordo, certo? Avançando um pouquinho mais. O mais importante é entendermos que a auditoria não é fiscalizadora em termos gente, de estar caçando culpados dentro da cooperativa né. E sim para quê? Para acompanhar os processos, controles e se os dados estão sendo tratados como deveriam, se está sendo realizado como deveria né. O objetivo de uma auditoria é conduzir a empresa pelo caminho mais correto, a fim de quê? A fim de atingir a eficiência profissional, ao mesmo tempo que cumpre suas normas específicas né. Então a auditoria aí não é como um gato e rato não, o gato caçando o rato não. Ela é o quê gente? Ela vai tratar, ela vai acompanhar, ela vai ajudar se algo não foi feito corretamente, se foi feito muito bom e se não foi feito, como realmente vai ajudar ali, vai contornar aquele erro né. Então é tudo ali para ajudar no atingimento do objetivo da cooperativa, certo? Finalidade da auditoria, comprovar a conformidade com as leis, normas, políticas, diretrizes, contratos e todo o universo normativo né. É comprovar se está tudo de acordo com o que a lei pede, com as normas, se está tudo certinho. Avaliar as formas de controle existente, isso é adequada obediência, certo? Então tudo aí, essa avaliação, todo esse controle, essa comprovar né, se está tudo saindo como deveria sair, tudo isso é para quê? Para que todo mundo saia ganhando, ninguém saia perdendo, certo? E a terceira finalidade é identificar procedimentos não recomendados ou feita em duplicidade, sugerindo sua correção né. Foi tudo isso que nós já falamos. Quarto, identificar os setores e as áreas críticas, avaliando os riscos potenciais e proporcionar as bases para sua solução né. Então se houve risco, se há algum erro, vai proporcionar as bases para solucionar todo esse problema e verificar como pode contornar da melhor forma possível para que não haja nenhum prejuízo, nenhuma perda né gente, dentro da cooperativa. Quinto, melhorar o desempenho e aumentar o êxito das organizações por meio de recomendações oportunas e factíveis. avaliar as medidas adotadas para concepções dos objetivos e metas da empresa, bem como a preservação dos ativos e dos patrimônios, evitando desperdício do recurso. Então a auditoria, a finalidade dela é qual? É melhorar, avaliar, acompanhar, corrigir erros, evitar desperdício. Então tudo isso são finalidades da auditoria. Sétimo, avaliar com viabilidade, segurança, fidedignidade e a consistência dos sistemas administrativos, gerenciais e de informações. Oitavo, avaliar o previsto com o realizado e os efeitos causados nos objetivos e metas, identificando as causas dos devios de seu atingimento quando houver, né? Quando não houver, está tranquilo. Nono, identificar áreas que concorrem para o aumento ou diminuição de custos de receita, né gente? Então tudo isso é importante, diminuir custos, diminuir os gastos desnecessários e a auditoria tem essa função, essa finalidade, aliás, para ajudar o quê? A cooperativa a diminuir aí os custos dentro do financeiro da sua cooperativa. Décimo, recomendar e acompanhar a implantação de mudanças, né? Isso é importante. Se houver mudança, cabe a auditoria estar acompanhando a implantação de todas essas mudanças, né? Então isso foi o quê, gente? Foi objetivos e finalidades da auditoria, né? A auditoria, né? Ela propõe que tudo seja feito da forma correta e ela está ali acompanhando se realmente foi feito correto, né? Se foi, se está certo, se não estiver certo, vai propor soluções para melhorar e corrigir o erro. Vai acompanhar mudanças, vai a implementação de mudanças que eu, que devo ocorrer, vai avaliar se todos os registros estão corretos, né? Então tudo isso é o quê? É a auditoria, é o objetivo e a finalidade. Agora nós vamos ver um pouquinho da regulamentação da auditoria. Vamos lá? Resolução número 4.434, de 5 de agosto de 2015. O que que fala? Que as confederações e as cooperativas de crédito plenas que operam nos três níveis singulares formadas por associados, centrais, cooperativas singulares e confederações cooperativas centrais terão de implementar a auditoria cooperativa, né? Então isso é o quê? A regulamentação para a auditoria. É proposto em lei que tudo isso seja feito. E cá entre nós, né, pessoal, A auditoria é uma forma mais eficaz de estar acompanhando todos os resultados dentro da cooperativa para assim ter a certeza de que o objetivo vai ser alcançado, mas alcançado da forma correta, né? Com sobras, não é isso que nós vimos na última aula, que nós vamos agora revisar um pouquinho mais? Que as sobras são os lucros, né? Então, que a cooperativa tenha sobras e não tenha perdas, certo? Vamos lá, continuando a nossa revisão para a nossa avaliação daqui a pouquinho. Auditorias em sociedades cooperativas. Uma das formas de a administração tomar conhecimento dos erros praticados e corrigi-los, ou até mesmo evitá-los. Pode ser via auditoria competente e especializada que tenha o conhecimento dos aspectos específicos inerente às sociedades cooperativas, certo, gente? Então, essa é uma forma de administrar para corrigir todos os erros praticados, certo? E dentro dessa correção, nós temos o quê? O balanço patrimonial, que nós já vimos na aula passada o que é, né, gente? E dentro do balanço patrimonial, temos as contas do ativo e do passivo, certo? As contas do ativo representam o conjunto de dados e informações relativos aos bens e direitos antes de que a sociedade cooperativa dispõe em determinada data ou exercício social. Assim, o auditor deve verificar o quê nas contas do ativo, gente? Ele deve verificar disponibilidade, devedores por funcionamento, devedores por financiamento, estoque e despesa do exercício seguinte. São tudo isso que precisa ser verificado dentro da conta do ativo. Vamos olhar um pouquinho de cada um, de cada um dos conceitos, né? O que o autor, o auditor deve verificar, porque isso é conteúdo de prova, gente. Disponibilidades. As disponibilidades representam os valores disponíveis em caixas, bancos e aplicações financeiras de curto prazo. O que o auditor deve verificar em disponibilidade, gente? Ele deve verificar em determinada data, através de contagem física, gente, os valores que compõem o saldo do caixa e confrontá-lo com o valor registrado contabilmente. Ele vai só olhar o extrato que foi tirado há um mês atrás? Não, gente. Ele vai... Se o dinheiro estiver em espécie no caixa, ele vai contar centavo por centavo. Se estiver em conta bancária, que hoje em dia geralmente está em conta bancária, ele vai lá, vai tirar um extrato, vai visualizar o saldo, né? Vai realmente comprovar que aquele valor está disponível no caixa, né? Então, vamos lá no nosso slide. E deve ainda mais observar que somente podem compor saldo em caixa os valores representados por dinheiro em espécie. Ou cheques com depósitos imediatos. Cheques que devem ser depositados imediatamente. Esses, sim, são o quê? São disponibilidades também. Esse cheque, que é daqui para 30, 60, 90 dias, eles não são disponibilidades dentro da cooperativa, certo? Dentro do ativo, da conta do ativo, porque ainda vai vencer, ainda vai ser compensado, né? Então, ele não serve. Devedores por funcionamento. São os valores a receber dos cooperados e clientes referentes à realização das cooperações normais do dia a dia da cooperativa. O que o autor deve, o auditor deve verificar aqui, gente? Ele deve verificar, junto aos controles internos existentes, em especial na tesouraria, os valores que a cooperativa tem a receber, né? O que ela vai receber? Ele precisa saber para também estar ali examinando. Podem ser representados por duplicatas, notas, promissórias, contratos, compromisso de compra e venda, bem como qualquer outro instrumento legal, gente, sempre legal, que representem o direito da cooperativa de receber, né? E a obrigação do devedor em pagar. Então, isso tudo ele vai verificar. O que tem para receber também dentro da conta do ativo. Devedor pelo financiamento, são os valores a receber dos cooperados e clientes referentes à concessão de financiamento, em especial para financiamento de suas atividades produtivas. Então, o que o autor deve verificar? Os contratos de financiamento, os controles existentes na tesouraria, bem como qualquer outro instrumento legal que representem o direito da cooperativa de receber o valor financiado e comparar esses valores com os registrados contabilmente em determinada data, né? Então, se esse valor saiu da cooperativa, ele foi contabilizado, né? Então, ele precisa o quê? Ter também o seu valor recebido, contabilizado dentro lá das contas do ativo. Ok, gente? Estoque. Deve ser efetuado os registros contábeis relativo aos produtos depositados pelo produtor na cooperativa, controlando apenas as quantidades físicas extra contabilmente para fins de liquidação. Então, deve o auditor verificar se o nome do produto, unidade, quantidade, valor unitário e diferença a ser ajustado. Ele deve verificar tudo isso dentro do estoque. Ok? Despesas do exercício seguinte referem-se a aplicações de recursos que, por terem seus benefícios reproduzidos em períodos seguintes, são mantidos no ativo para serem apropriados como custos ou despesas pelo regime de competência. Exemplo. Prêmio de seguros, aluguéis, assinaturas de revistas, jornais, cuja aplicação de recursos deve ser registrada como despesas antecipadas para posterior apropriação como custos ou despesas. Então, é despesas do exercício seguinte, é despesas do ano que vem, de 2019, tudo isso deve ser contabilizado porque já são, o que, gente? Já são despesas, né? Já são tudo aquilo que vai entrar lá também na conta do passivo, né, gente? Aí, vamos verificar aqui auditorias nas contas do passivo. Você lembra, vocês lembram da nossa última aula? Nós tratamos muito bem sobre esses dois, duas contas, né? Contas do ativo e contas do passivo, né? A conta do ativo, nós até falamos assim de uma forma bem simples, que é tudo aquilo que traz dinheiro para o meu bolso, não é? E a conta do passivo é tudo aquilo que vai tirar dinheiro do meu bolso. Então, isso é mais fácil, de simplificar aí para vocês, né, professora Marisette? Você consegue compreender assim mais facilmente? Com certeza, professora. Ficou bem claro mesmo essa de uma forma simples, mas fácil de entender, né? A diferença entre as contas do ativo e as contas do passivo. Muito bem. Então, eu creio que vocês também conseguiram aí compreender certinho. Hoje, nós estamos indo um pouquinho mais rápido, né? Porque são temas de duas aulas. Então, é bastante conteúdo. Estamos revisando os conceitos mais importantes que você vai ver na sua avaliação regular ou recuperação ou exame final. Em qualquer uma dessas avaliações, todos esses temas estarão presentes dentro da prova. Certo, gente? Agora, vamos ver o quê? Contas do passivo. Vamos lá? As contas do passivo representam o conjunto de dados e informações relativos aos valores devidos pela sociedade cooperativa a fornecedores de mercadorias e serviços aos cooperados, empregados e em cargos sociais inerentes. Impostos municipais, impostos estaduais, impostos federais, empréstimo que a cooperativa venha ter obtido de instituições financeiras ou não e entre outros valores a pagar. Então, é o quê? Contas do passivo é tudo o que a cooperativa tem a pagar. São as obrigações de estar pagando aquela conta que a cooperativa tem, que ela precisa estar cumprindo. nas auditorias das contas do passivo o auditor deve verificar o quê, gente? Olha só o que o auditor deve verificar nas contas do passivo. Credores por funcionamento, credores por financiamento, receitas do exercício seguinte também. Lembra que nós falamos que lá na conta do ativo deve estar verificando tudo isso também, mas aqui ele entra no passivo porque ele vai o quê? Disponibilizar o dinheiro. Ele vai pagar. Então, o dinheiro vai sair do bolso da cooperativa, vai sair do caixa da cooperativa. Certo, gente? Credores por funcionamento. Os saldos dos empréstimos ou financiamentos devem ser classificados entre o passivo circulante e o passivo exigível, né? Que também é que esse exigível é o quê? É o não circulante também. Quando vocês forem pesquisar aí, vocês vão achar também como o passivo não circulante ao longo prazo de acordo com os respectivos vencimentos, certo? Passivo circulante é um conjunto de valores devidos a partir de um ano da data do encerramento do balanço patrimonial. Passivo exigível a longo prazo. É o conjunto de valores devidos a partir de um ano do encerramento do balanço patrimonial. Certo, gente? Então, aqui, vocês vão conseguir verificar o quê? Vamos desenhar aqui para ficar bem mais fácil. Aqui, por exemplo, deixa eu mudar aqui a canetinha para vocês conseguirem verificar melhor. Só um minutinho que eu estou aqui tentando conseguir modificar que vocês vão compreender melhor o que é o passivo circulante e o que é o passivo exigível a longo prazo. Então, vamos lá, gente. Aqui de novo. Digamos que aqui 2018 2018 e aqui 2020. Certo? Então, até aqui, até encerrar tudo o exercício de 2018, passivo circulante. Passou disso, gente, vai finalizar lá em 2019, então, é passivo não circulante. Certo, gente? é o passivo exigível. Vocês conseguiram compreender aí um pouquinho o meu desenho lindo, né, gente? Para a gente se despedir assim de uma forma bem alegre. Então, vamos continuando. A auditoria dos valores a pagar contabilizados no grupo dos credores por funcionamento pode ser efetuado na seguinte forma. Discriminação do valor a pagar, tipo de documento, saldo confirmado pela auditoria, saldo da contabilidade e diferenças a serem ajustadas, né? Então, tem tudo isso a ser verificado dentro dela, se ela é passivo circulante ou se ela é passivo exigível, né? Então, tudo isso também tem que ser verificado dentro lá das contas a serem verificados do passivo. deve o auditor verificar os contratos de financiamento, os contratos existentes na tesouraria, bem como qualquer outro instrumento legal. Lembrando que tudo que é feito dentro das cooperativas deve ser feito de forma legal, de acordo com a lei, certo? Que represente a obrigação da cooperativa a pagar o valor financiado, além de comparar esses valores atualizados com os encargos financeiros contratados e com os registros contabilmente em determinada data, né? Então, todo esse registro é o que já foi pago, o que ainda vai vencer, tudo isso precisa ser contabilizado, né? Os contratos têm que ser novamente revistos para verificar quantas parcelas existem a pagar, quantas já foram pagas, se estão sendo pagas na data correta, na forma correta, né? Se aí não estão atrasando e aí pagando juros, correto? Então, tudo isso são o que? São formas que a auditoria encontrou para estar analisando e ajudando a cooperativa a ter sobras maiores, não é melhor, gente? É muito bom, não é? Quando temos aí uma ajuda, é uma grande ajuda que a auditoria presta, né? as cooperativas ou a qualquer empresa que ajuda, então, a maximizar os seus lucros, né? As suas sobras dentro da empresa, certo? Vamos lá? Receita do exercício seguinte. As receitas do exercício seguinte referem-se a valores registrados na contabilidade por terem suas realizações em períodos seguintes. auditoria dos valores contabilizados em receita do exercício seguinte pode ser efetuada por meio da verificação de, vamos lá, verificar quais são esses valores nos tipos de receita, valor total, número de meses, né? Para apropriação, números de meses apropriados, valor apropriado contabilmente, valor apurado pela auditoria e diferença a ser ajustado. Então, tudo isso também deve ser verificado dentro da receita do exercício seguinte, tem que verificar o que falta pagar, o quanto tempo há para pagar, qual o valor realmente que foi apurado pela auditoria, qual a diferença a ser ajustada, então, são essas entre outras situações, né? Auditoria nas contas do patrimônio líquido, gente, né? Vamos ver o que é o patrimônio líquido, vocês lembram? Que é o que? É a soma, né? É a, na verdade, você vai pegar o valor das contas do ativo, diminuir com as contas do passivo, e aí você vai, vai ter um resultado, e isso é o que? É o patrimônio líquido, né? da sua cooperativa, certo? É o resultado ali, né? Você somou todos os ganhos, tudo que entrou no seu bolso, você somou tudo que, o que vai, que saiu do seu bolso, né? O que tirou dinheiro da cooperativa, ali diminuiu todos os gastos, e você vai ter ali as sobras, então, que é o patrimônio líquido da empresa. Vamos lá? Ao conceito. As contas do patrimônio líquido representam o conjunto de dados e informações relativos aos valores do capital social subscrito e integralizado pelos cooperados, né? Fundos legais e os estatutários, constituído com o que? Com sobras dos exercícios anteriores, bem como as sobras à disposição da Assembleia Geral Ordinária, né? Por que que é visto tudo isso? Para que revisto, né? Todos os dados da conta do ativo e todos os gastos, os dados da conta do passivo, para que tenhamos um resultado do patrimônio líquido correto, né? Porque se foi deixado alguma entrada de fora ou se foi deixado algum contrato a longo prazo a vencer de fora do balanço patrimonial, o resultado líquido, o patrimônio líquido vai ser um resultado errado, porque não estarão todas as contas ali presentes, certo? Por isso que é a necessidade da auditoria. Para que, gente? Para verificar se tudo foi lançado da forma correta, se tudo foi colocado ali certinho, sem esquecer de nenhuma parcela, sem esquecer de nenhuma entrada e de nenhuma saída, certo? Então, vamos ver o que é o conceito do capital social. Vamos lá? O capital social representa o valor das cotas parte integralizadas pelos cooperados, né? Nós até falamos, é aquele capital que quando o cooperado entra na cooperativa, ele ajuda com o valor. Nas empresas, o sócio entra com o valor também, né? Aqui na cooperativa, o que eles recebem? Gente, eles recebem cotas, né? Porque eles se tornam um cooperado. Então, é diferente aí os termos da cooperativa e da empresa, mas com sinônimos semelhantes, certo? Nas condições e quantitativas presentes no estatuto, bem como o valor capitalizado proveniente das parcelas das sobras anuais. Tudo isso é o que? É contabilizado. Destinadas à integralização do capital social previsto no estatuto ou deliberado na Assembleia Geral. Ah, vai entrar um novo cooperado e aí vamos cobrar quantos? O valor das cotas para ele entrar. Ah, vamos cobrar tanto desse, vamos cobrar tanto daquele outro. É assim que funciona? Não, né, gente? É o que? É como que funciona? De acordo com o que foi decidido na Assembleia Geral, né? Então, aquilo ali está dentro dos manuais da cooperativa como forma de gerenciamento, né, dentro da cooperativa, certo? O auditor deve verificar se os associados estão como. se eles estão integralizando cotas parte do capital social, pelo menos o mínimo estabelecido no estatuto ou deliberado em Assembleia Geral, certo? Então, tem o mínimo, tem o máximo, tem tudo isso previsto pela Assembleia Geral. Se as partes das sobras anuais destinadas à integralização das cotas parte do capital social foram devidamente e corretamente distribuídos entre os cooperados proporcionalmente às suas operações realizadas com a cooperativa, certo? Então, isso o auditor deve estar o quê? Deve estar verificando se tudo está saindo como previsto, como que estava escrito lá no estatuto da cooperativa, ok? Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. As sociedades cooperativas são obrigadas a constituir o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, que é o FATIS, que se destina à prestação de assistência aos associados, seus familiares e quando previsto nos estatutos aos empregados da cooperativa, né? Então, esse fundo, ele tem... Qual é a cota mínima dele? É 5%. Ele deve destinar no mínimo 5% da onde, gente? Das sobras, né? Ao FATIS. Para quê? Para que haja educação, haja treinamento, capacitação aos cooperados e seus familiares. E quando, né? E quando houver e a Assembleia também decidir, eles devem destinar também a pessoa a não associados, né? Então, tudo isso é ajustado dentro das Assembleias, ok? Para confirmar a composição do saldo no FATIS, o auditor também, ele deve verificar o saldo do FATIS ao exercício final, se aquele valor está realmente lá, se ele não estiver completo, com o que ele foi gasto e como ele deve ser reposto, né? O valor das sobras líquidas do exercício obtido com os cooperados, os resultados líquidos oferidos pela participação em sociedades não cooperativas, entre outros itens que ele deve estar analisando, né? Como quais as capacitações que foram oferecidas, quem foram as pessoas capacitadas, se houve público suficiente, se não houve, né? por que que isso não aconteceu, houve algum algum contratempo com algum com a divulgação de alguma outra forma. E outro fundo é o fundo de reserva, que ele é o que? Destinado com 10%, pelo menos, no mínimo, 10% das sobras líquidas, né? Para que que serve o fundo de reserva? Ele serve para cobrir, ó, os prejuízos no decorrer do exercício, que são cobertos com os recursos provenientes do fundo, né? E se for insuficiente, ele deve ser dividido aí o que não foi pago, né? O que o fundo de reserva não conseguiu arcar com tudo, ele vai ser dividido entre aí, entre os associados, certo, gente? Para confirmar a composição do saldo do fundo de reserva, que é no mínimo 10% do valor, né? Do patrimônio líquido, que é as nossas sobras. O que que eles devem verificar? O saldo do fundo de reserva ao final do exercício, o valor destinado à absorvição das perdas dos valores do exercício anterior, sobra líquidas do exercício anterior, entre outros itens, né? Outros itens são, ah, se houve prejuízo, como é que foi pago, como é que foi arcado com tudo isso, foi suficiente, onde estão todas as notas, onde estão todos os registros, então, tudo isso são fatos que devem ser apurados e comprovados dentro da auditoria. Por que, gente? Porque esses fundos, eles são de suma importância para a vivência, né, da cooperativa. E quando não há o controle, ele pode também ser fundos para desvios e não é isso que a cooperativa deseja, né? Ela deseja ser transparente, ela deseja ter um bom resultado entre os seus cooperados, assim como atingir os objetivos esperados, certo? Vamos lá, continuando. Auditoria nas Assembleias Gerais. Com relação à auditoria nas Assembleias Gerais, o auditor, ele deve verificar se foram realizados no período ocorreram dentro das condições estabelecidas na Lei 5.764 barra 71. Vocês já estudaram já essa lei? Espero que vocês tenham curiosidade e acessem para estudar na íntegra a Lei 5.764, certo? E no Estatuto Social da Sociedade Cooperativa e em especial se elas foram convocadas por quem dê direito com o prazo mínimo de antecedência de 10 dias. Então, a Assembleia tem toda essa regulamentação. Como que ela vai funcionar? Ela precisa que todos os cooperados estejam presentes. Cada cota, cada cooperado é um voto, certo? então, ela precisa ter no mínimo 10 dias de antecedência de convocação. Mas, o recomendado é que seja 30 dias de antecedência para que ninguém diga assim, ah, eu não sabia, não deu tempo, eu estava viajando. Então, 30 dias é tempo suficiente para estar se planejando, certo? O auditor, ele deve verificar se foi preenchido os livros de presença, se houve quórum mínimo para a instalação e a realização das Assembleias Gerais, se foi redigida a respectiva ata, se a mesma encontra-se devidamente assinada pelos presentes, cada assinatura é única, então, todos devem assinar. Ou por quem a Assembleia tenha delegado essa atribuição conforme previsto no Estatuto Social, não é, gente? E, então, nós chegamos ao final da nossa revisão. Espero que vocês tenham entendido, tenham revisado, que aqui foi realmente só para vocês relembrarem alguns dos principais conceitos, certo, gente? Espero que tudo que tenha sido falado aqui, vocês se lembrem na hora da provinha, que tudo que nós falamos aqui tem dentro da prova, tem na avaliação, certo? Mas, hoje, nós não demos beijo, nós não falamos com nenhuma escola específica, não mandamos os abraços, não é, professora Marisette? Agora, vamos fazer isso, né? Isso mesmo, professora. Então, estamos aqui empolgados, né, com a revisão para os nossos alunos, porque a nossa expectativa é que também é que todos vocês possam gabaritar essa prova, né? Mas, professora, para que os alunos possam ter mais tempo para fazer a sua avaliação, hoje os abraços vai ser geral, vai ser para todas as escolas, né? Que são lá e todos os alunos, né? Desejar para vocês boa sorte mesmo aí, as professoras mandaram aqui dizendo que estão todos lá concentrados na revisão, professora. Então, gente, ó, grande abraço para todos vocês e boa avaliação e vamos gabaritar essa prova, ok? Precisamos depois saber como é que foi a avaliação de vocês, ok, gente? Ó, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, gente. Educação à distância Mudando Realidades Mudando Realidades Mudando Realidades